Ela tem um jeito lindo de olhar os olhos E despertando o sonho, loucura-se e amor Ela tem um jeito lindo de tocar meu corpo E me deixa louco O louco sonhador Ela sabe me prender como ninguém Tem seus mistérios, sabe se fazer como ninguém Meu caso sério Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija a mina é pouca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija a mina é pouca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Ela tem um brilho forte, brilha, brilha, estrela Ai, eu adoro vê-la Mas eu não tive amor Amigo! E me enlouquece, me embriaga e me envolve inteiro E me faz prisioneiro Um louco sonjador Ela não sabe me prender como ninguém Tem seus mistérios Sabe se fazer como ninguém Meu caso sério Uma deusa, uma louca, uma pedisseira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma pedisseira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma pedisseira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira A mulher gostosa, tio Ela é demais Amor, você foi embora e nem me avisou Me diga o que eu te fiz para se mandar Será que tô só brincando com meus sentimentos Será que já esqueceu de quem tanto te amou Eu nunca te magoei para me deixar Eu sempre tive amor Eu sempre tive amor Amor, você foi embora e nem me avisou Eu sempre tive amor Eu sempre tive amor Eu sempre vou te sentir amor Eu sempre fui embora e nem me avisou Eu sempre tive amor Amor, você foi embora e nem me avisou Me diga o que eu fiz para se mandar Será que tá só brincando com meus sentimentos Será que já esqueceu de quem tá te amando Eu nunca te magoei para me deixar Eu sempre te dei amor, pra que mais? Mas quando você vai dar, eu tá te esperando Pra gente recomeçar todo o nosso amor Faz tempo, a gente se ama, a gente se curte, a gente se abraça A gente vê, a gente se ama, a gente se adora Toda é hora de amar Faz tempo, a gente se ama, a gente se curte, a gente se abraça A gente vê, a gente se ama, a gente se adora Toda é hora de amar Chilo do sucesso! Forró, real! Já me rodou! Epa, sim, batalha de forró! Como é que é? Ela trepa onde quer, ela trepa onde quer Oh, prendeu, subiu no pau! Ela trepa onde quer, como é que é? Ela trepa onde quer, ela trepa onde quer Oh, prendeu, subiu no pau! Ela trepa onde quer Lá no seu ciclo e deitado o pé de gober A senhora é danada e é teimosa pra valer Prefere ir subindo os corpos do pisinho Ela sai escandidinho, qualquer hora é bom pra dar Tomem coqueira, tá de barriga arranhada Tomem tá de pele na beira, tô de campo e pau trepa O que aconteceu, o que será da gostosinha Vai descer o pão e chora de cabra aberta de trepa Ela trepa onde quer, ela trepa onde quer Oh, prendeu, subiu no pau! Ela trepa onde quer, como é que é? Ela trepa onde quer, ela trepa onde quer Oh, prendeu, subiu no pau! Ela trepa onde quer Eita, balançado bom Forró real, México Quebra Ela trepa única Ela trepa única Pobre, Deus subindo o pau 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 Ela não sabe que lá no pé de bobeira Orideu, Maribone Seu rostinho quer ruar Já aconteceu o que será Daia Rina Vai descer do paixão Para na pedra do trepado Eu tenho pena, mas não posso falar nada Até palavra errada Ela tem nada pra falar Já aconteceu o que será Da Robertinha Vai descer do paixão Mas ela trepa única Ela trepa única Pobre, Deus subindo o pau Ela trepa única Ela trepa única Pobre, Deus subindo o pau Ela trepa única Ela trepa única Ela trepa única Ela trepa única Pobre, Deus subindo o pau Ela trepa única 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 Pobre, Deus subindo o pau Ela trepa única Ela trepa única Ela não sabe que lá no pé de bobeira Pode ter um marimão Pode ter um marimão E seu rosto no ar O que aconteceu o que será Dessa bichinha Vai descer do paixão E perna aberta E trepa Eu tenho pena, mas não posso falar nada Qualquer palavra errada Ela é danada pra falar O que aconteceu o que será Na rochalinha Vai descer do paixão E perna aberta E trepa Ela trepa Ela trepa Pobre, Deus subindo o pau Ela trepa única Ela trepa única Pobre, Deus subindo o pau Ela trepa única Mas ela trepa única Ela trepa única Pobre, Deus subindo o pau Ela trepa única Ela trepa única Pobre, Deus subindo o pau Ela trepa única Vale, vaqueiro! Enguraça, mulher! A partir de agora você vai curtir sucesso Do nosso segundo CD ao vivo Forró Real A partir de agora você vai curtir sucesso Vindo demais galera bonita É forró real vivo A moção de dependência Vamos abaixar Olha o meu dia A moção de dependência Chega de mentiras por favor Melhor abrir o jogo de uma vez Pra que ficar tentando me enganar Assim você aumenta a minha dor Não contribui nada pra nós dois Se acha que é melhor nos separar Desculpa se eu não te fiz feliz Me diga alguma coisa Por favor E se não era pra ficar aqui Porque elevou o meu coração E me deixou nessa solidão Porque elevou o meu coração E me deixou Boa noite galera de dependência Sucesso pra você É do nosso segundo CD ao vivo Chega de mentiras por favor Melhor abrir o jogo de uma vez Pra que ficar tentando me enganar Se você aumenta a minha dor Se você aumenta a minha dor Não contribui nada pra nós dois Se acha que é melhor nos separar Desculpa se eu não te fiz feliz Me diga alguma coisa Por favor Se não era pra ficar aqui Porque elevou o meu coração E me deixou nessa solidão Porque elevou o meu coração E me deixou Boa noite Dá muito amor pra você da cena 2 O seu amor seria assim Como é o real Sucesso do nosso segundo CD Segura a mão Chega de mentiras por favor Melhor abrir o jogo de uma vez Pra que ficar tentando me enganar Se você aumenta a minha dor Não contribui nada pra nós dois Se acha que é melhor nos separar Desculpa se eu não te fiz feliz Diga alguma coisa por favor Se não era pra ficar aqui Porque elevou o meu coração E me deixou nessa solidão Porque elevou o meu coração E me deixou você descobrir Porque elevou o meu coração E me deixou nessa solidão Porque elevou o meu coração E me deixou Porque elevou o meu coração E me deixou nessa solidão Porque elevou o meu coração E me deixou E me deixou E me deixou Esse é sucesso Nosso primeiro CD ao vivo Quando eu tinha 15 anos de idade Eu arranjei a primeira namorada Foi engraçado O meu amor não teve dela Eu começava e ela não dizia nada Deu um beijinho perto do ouvido dela Falei pra ela Deu seu nome pra mim Ela fechou os anos dentro do amor E meio rouca começou Sigo assim Comecei a rir e ela ficou zangada Achei até que ela estava brincando Falei pra ela Deu seu nome Ela torceu e começou Estou lançando Bateu os pés Levantou os braços E se logo que ela Vinha me bater Se levantou Me xingou Me bateu E novamente começou A me dizer Segura, Rogério Bill Falei pra ela Falei pra ela Deu seu nome pra cidade Ela me bota Me falou Muito nervosa Muito nervosa Começou A me chaga que mais é boa Agora Agora Eu percebi que a coitadora é gaga E o seu nome não podia explicar Seu nome era Benedita Aparecida Levou-me muito, mas eu sei que decifrar Eu deixei ela no tamato, procurei As varicinhas estavam junto a mim E até de noite na hora que me deitava Me escutava uma voz Deu assim Agora Agora Deixa comigo E com o seu poder mais gostoso do Brasil Chega aqui, doutor É forró real E doutor no acordeão Ô seu fudeiro macho Esse é o seu fudeiro mais gostoso do Brasil Ô, Ludinha Fala, Raimundinha Esse é o mais novo sucesso Esse é o nosso sucesso Segundo CD ao vivo Vamos embora O meu coração tá machucado E conformado Mas a vida é mesmo assim Ele disse aos que eu amo a Benedita E não é que é malvada Tá amando um gadinho Eu encontrei eles com o pato conversando Fiquei lá no caramba e ela nem olhou pra mim Eu então falei Você era o Benedita Ele foi lá no carro queixando E pra ela falou assim Você é o seu gaga gaga gugu Que 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 quero Que que a casa zagundu Quando eu tive e fiquei apaixonado Você é o seu bêbê bêbê de tutu Que conversa e o papá fala com seu pai Tô na batalha E tem medo do perigo Que 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 quero Que que eu sei o seu da família Que o seu amado Benedita parecido Pra 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 prazer O seu bêbê bêbê de tutu A papá parede o seu cidadá Você é o seu gaga gaga Você é o seu gaga gaga Se é o seu gaga gaga Tá tudo, tá tudo, tá tudo De um gruppo da família Parunca, casamento De Benedita parecida Sou sou, bêbê bêbê-berentita tá Cô, bêbê bêbê de tutu Dominga quero cacacá, seus raguntuns Sou sou, bêbê bêbê-berentita tá Tô, cô, bêbê-berentita tá Bêbê-berentita tá Sou sou, bêbê bêbê-berentita tá Dominga quero cacacá, seus raguntuns O coração tá machucado Conformado, mas a vida é mesmo assim Desde 15 anos que eu amo a velha vida Não é que dá malvada Tá amendo um galinho Eu lembro que ele estupado conversando Pela vitória, ela nem olhou pra mim Eu então falei, você era o Benedito Ele foi lá no lugar que ele E pra ela falou assim Cê, 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 uma família Cê, 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 uma família Quando eu te vi ver, Mil하고 relacionado Du Covid Com seu seu sofrá pa lindindudu Tipo eu preciso processando E seu pai No mérito do perigo É que eu te quero sentir Você se é uma família Você se ama do Benedito, para si Cu partindo Amapá pra prazer, eu sou Bebê Benedita tá Amapá pra pra eles, sisi dadadada Você é Gaguinho, também sou Gagá gaga Se existe, sim, podemos KAKá casar Kikupá foım novo é o povo do Roseiro KAKAKA, é o povo é o Sor Oh, Fernão! Oh, Fernão! Vamos contar nossa história pra moçada de independência! Com muito amor! E a galera com a mãozinha lá em cima comigo assim! Sou, 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 sou. Sou, 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 sou. Com co co co, medito vou casar Sou sou, iababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababab E toda a reparação nós nos assentos. E aquela jovem, a cara das giletas. Jossione do Café Silvestre. Agora é só se for com o dedo. O portador dele pra você gostar, mano. E essa é do nosso safoneiro, Joana. Boa! No começo era tudo diferente. Quando eu tava carente, a gente fazia amor. Quando eu amava, me chamava de princesa. Me dava muito carinho e eu nem sentia dor. Nosso chamego começava na cozinha. E logo de manhã, assim, chamava de tesouro. E agora, tu vem se abaixando. Ou tu tem outra na rua, ou não tá dando no couro. E agora, tu vem se abaixando. Ou tem outra na rua, ou não tá dando no couro. Não tá dando no couro. Não tá dando no couro. Descarado, sem vergonha. Tem outra na rua, ou não tá dando no couro. Não tá dando no couro. Não tá dando no couro. Descarado, sem vergonha. E tem outra na rua, ou não tá dando no couro. O mulher, te visto da cabeça. Eu só me estou cansado de trabalhar. Arruma a cama e dá como um travesseiro. E essa noite, que te quer rodar. E você falou. Pode a boca pra fora. Se você não me ama, então vai embora. Vou te pegar na cama. Vou te amar sem medo. Passando a mão contigo, mulher. Só se for com o tempo. É brilhante. É brilhante. É brilhante. Sucesso do nosso segundo sete é o rio. No começo era tudo diferente. Quando eu tava carente, a gente fazia amor. Quando eu amava, me chamava de princesa. Me dava muito carinho e eu nem sentia dor. No início, amigo, começava na cozinha. E logo de manhãzinha, chamava de tesouro. E agora, tu vem se abaixando, ou tu tem outra na rua, ou não tá dando no couro. E agora, tu vem se abaixando, ou tu tem outra na rua, ou não tá dando no couro. E não tá dando no couro. E não tá dando no couro. Descarado sem vergonha, tem outra na rua, ou não tá dando no couro. E não tá dando no couro. E não tá dando no couro. Descarado sem vergonha, tem outra na rua, ou não tá dando no couro. O mulher diria isso da cabeça Eu só estou cansado de trabalhar Arrompa a cama e tá com o meu travesseiro E essa noite que eu vou dar O que você falou? Põe a boca pra fora Se você não me ama, então vai embora Vou te levar na cama, vou te amar sem medo Fazer amor contigo, mulher Só se for com dedo Segura Jonas Só sucesso pra você Menina linda menina Você é o meu prazer Preparar se a ficar triste Nos dias que não te ver Difícil é ver rodar Como erra do você Para pior, pior, pior Para pior, pior, pior Para pior, na palma da minha mão O olhar dessa lourinha Roda no meu coração Para pior, pior, pior Para pior, na palma da minha mão O olhar dessa menina Roda no meu coração Menina, diga seu pai Que respeito a minha voz Dá pra pior, 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 pior Eu vou lhe roubar Da janela, nenhum vulto me assustei Ai que medo era o pai dela Roda a pinhão, roda a pinhão, roda a pinhão Roda a pinhão na palma da minha mão O olhar desta lourinha roda no meu coração Roda a pinhão, roda a pinhão, roda a pinhão Roda a pinhão na palma da minha mão O olhar desta linha roda no meu coração Vou para a minha cordeona e também meu baião Ofereço para todos que prestaram atenção Quem não gostou vai rodar na rodada do pião Quem não gostou vai rodar na rodada do pião Roda a pinhão, roda a pinhão, roda a pinhão Roda a pinhão na palma da minha mão O olhar desta linha roda no meu coração Roda a pinhão, roda a pinhão, roda a pinhão Roda a pinhão na palma da minha mão O olhar desta linha roda no meu coração Roda a pinhão, roda a pinhão, roda a pinhão Roda a pinhão na palma da minha mão O olhar desta guria roda no meu coração Roda pião, roda pião, roda pião Roda pião na palma da minha mão O olhar desta menina roda no meu coração Roda pião, roda pião, roda pião Roda pião, roda pião, roda pião Roda pião, roda pião, roda pião Eita, meu amigo Hamilton, filho A churrascaria, carneiro, gril A pincelra de Maneus O gaiteiro não solta esse gaita Talk short, fantasma de poder Vou levantar o solado da volta Tá bateando a regola, porque A xenóvel é na volta do braço O gaiteiro não solta o compaixo E o fantasma de poder O mar de mar, o mar de maço Mas que barbaridade Mas que barbaridade Só tem de amor, tem saudade Mas que barbaridade Mas que barbaridade Mas que barbaridade Só tem de amor, tem saudade Arr, barigate É forró real Uma porrada de forró Não me estica, coloca na curva Não me trago nem que cascaça O papas que tem um banheirão Eu dá o churrasco e o churrasco O churrasco e o churrasco Com o chimarrão Uma gaita de coco nas mãos Tá se ver que na vez se passa Mas que barbaridade Mas que barbaridade Mas que barbaridade Esse é mais um sucesso Moreninha Que bom Vem comigo assim Mas que bonita morena Que bonita moreninha Mas que bonita morena Que bonita moreninha E quem vai ser bonita Pelos outros não são linhas E quem vai ser bonita Pelos outros não são linhas É bonita, ela sai do mundo Mexe, ganada, vai Que era gostosa Quando vai parar com a gente Põe a mão na cinturinha Quando vai para a casinha Põe a mão na cinturinha Vejo os olhos, faz o que dó Mas que linda moreninha Vejo os olhos, faz o que dó Mas que linda moreninha Põe a mão na cinturinha E quem vai ser passarinho E quem vai ser bonita E quem vai ser bonita Pelos outros não são linda E quem vai ser bonita Pelos outros não são linhas Que mais os olhos que piace Drake Ou em porque nisso Mas que linda mais O que o налor kurva Vai ser rindo da marinha Vou fazer minha casinha Abra estupinheirinho Vou fazer minha casinha Abra estupinheirinho Vou usar a minha garota Eu serei meu passarinho Você é a minha garota Eu serei meu passarinho Abra estupinheirinho Abra estupinheirinho Com a coxa! Abra estupinheirinho Puxa o fone E na bateira de pôrra Segura! O meu marido tá querendo me pegar Dizendo que é só se eu me atrapar Comer o amendoim e vitamina e capuava Pra ficar forte demais e poder me enfrentar Vamos sair de cima do meu marido Dizendo que é só se querendo ser machão Dei a mão de frente, dei a mão de trás Do jeito que tô vendo, se não levantas mais Levanta velho, levanta velho Levanta velho o que precisa tá demais Do acabado, pobre arrear Do jeito que tô vendo, se não levantas mais Levanta velho, levanta velho Do acabado, pobre arrear Do jeito que tô vendo, se não levantas mais O meu marido tá querendo me ganar Dizendo que é sorte, eu me ia até tampar Com o meu amido índio, também me catuava Pra ficar forte demais e pra mim enfrentar O homem está mentindo agora Dizendo que é sorte, querendo ser macho Se dê a mão de frente, se dê a mão de trás Do jeito que tô vendo, se não levanta as mães E não dá velho, levanta velho Tá velho o que precisa, tá demais Do acabado, pobre ia riar Do jeito que tô vendo, se não levanta as mães E não dá velho Do jeito que tô vendo, se não levanta as mães Segura o chão fodeu! Sucesso pra você, Vieto! O bota velho que precisa tá demais Tu acabado, pobre e aviado Do jeito que tão vendo se não levantas mais O bota velho que precisa tá demais Tu acabado, pobre e aviado Do jeito que tão vendo se não levantas mais O bota velho que precisa tá demais Tu acabado, pobre e aviado Do jeito que tão vendo se não levantas mais O bota velho que precisa tá demais Do acabado, pobre e aviado Do jeito que tão vendo se não levantas mais É cima do cristão, banquinho do sátio E valor real É cima do cristão, banquinho do sátio 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 Como minha tesão é montar a areia pro meu caminhão Tô amarrado no vício dessa mulher Tô amarrado e faço tudo que ela quer Tô amarrado, viciado pra valer O jeito dela vencer Não tem como aguentar Tô amarrado no vício dessa mulher Tô amarrado e faço tudo que ela quer Tô amarrado, viciado pra valer O jeito dela vencer Não tem como aguentar Viajo agora pra queimar com essa morena Então me lembra pra queimar no teu pulmão Eu rebolado, já me deixou no sufoco Mas eu continuo louco pra voar desse avião Olha o balanço dela vencer Olha o jeito dela vencer Como minha tesão é montar a areia pro meu caminhão Olha o balanço dela vencer Olha o jeito dela vencer Como minha tesão é montar a areia pro meu caminhão Como minha tesão é montar a areia pro meu caminhão Eu sou assim É assim que sou Quem quiser gostar de mim Tem que sofrer por amor Eu sou assim É assim que sou Quem quiser gostar de mim Tem que sofrer por amor Não posso gostar de alguém Meu coração é que me vindo E vem um rabo de saia Ficar todo enxerido Não quer saber se é moça Carado de marido Comigo não tem perdão Eu vou ver, eu faço a mão Do dedo até o vinho Comigo não tem perdão Eu vou ver, eu faço a mão Do dedo até o vinho Eu sou assim É assim que sou Quem quiser gostar de mim Tem que sofrer por amor Eu sou assim É assim que sou Quem quiser gostar de mim Tem que sofrer por amor Desde o tempo de rapaz E eu sou namorador No quarto dessa curva Nunca quis saber de amor Traguei o meu coração E joguei a chave fora Eu tava com o ponteiro na mão Porém o meu irmão foi embora Depois pediu pra voltar Me chamando de querido Eu aceito mais de ti Não pense que é paixão Eu vou ver, eu faço a mão Do dedo até o vinho Comigo não tem perdão Eu vou ver, eu faço a mão Do dedo até o vinho Segura o vaqueiro Eu sou assim É assim que sou Quem quiser gostar de mim Tem que sofrer por amor Eu sou assim É assim que sou Quem quiser gostar de mim Tem que sofrer por amor Não posso gostar de alguém Meu coração atrevido De ver um roco de saia Ficar todo enxerido Mas dessa vez se é moça Preparado ou tem marido Comigo não tem perdão Eu vou ver, eu faço a mão Do dedo até o vinho Comigo não tem perdão Eu vou ver, eu faço a mão Do dedo até o vinho Eu sou assim É assim que sou Quem quiser gostar de mim Tem que sofrer por amor Eu sou assim É assim que sou Quem quiser gostar de mim Tem que sofrer por amor Eita, safa, meu rasgar Vem chegando mais sucesso pra você É o almoçarense Ao vivo Pra moçada de independência Alô meu amigo Uma cara da estileta Segura Já se unem do café Cinco é Cinco é E olha no seu olhar Resolve se controlar Essas loucuras Não tem como E olha você Ah, quem é que tem humor desse jeito E bate forte assim no peito Não tem como E não tem como evitar Ah, 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 ah Parece até que a gente ama Sem precisar de ir pra cama Não tem como evitar Vocês comigo Eu não tenho um amor desse jeito Que bate forte assim Olho no peito de todos vocês E não tem como evitar Olha só pra gente Sem precisar de rir Pra cama Não tem como evitar Eita, forrós é o quente É forró real O povo no salense Ao vivo pra você Com muita voz, com muito carinho Pra você dançar a dois Eu alimento com mel na tua boca Meu destino é viver pra te amar Eu escondo esse meu desejo louco De me entregar Quando a gente se aproxima um do outro Quando cruza um olhar Só no seu olhar É difícil controlar Nossas loucuras Nossas loucuras Não tem como E olha você Ah, quem é que tem humor desse jeito Que bate forte assim? Que bate forte assim O peito E não tem como evitar Ah, 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 ah Ah, parece até que a gente ama Sem precisar Sem precisar de rir Sem precisar de rir Não tem como evitar Ah, você comigo assim, ó Ah, quem é que tem um amor desse jeito Que bate forte assim no peito E não tem como evitar Ah, parece até que a gente ama Sem precisar ir pra cama Não tem como evitar Só sucesso pra você E fortaleza para todo o Brasil A moçada de dependência Com muito amor Com muito carinho Pra você pensar a dois Pruta madura gostosa Quem é que não quer comer Água doce e geladinha Quem é que não quer beber Eu nasci da saudade Fico louco de vontade É que vontade de você Ai, ai 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 Que vontade de você Eu tô com água na boca, paixão quem aqui não quer De boca, cor de pitona, gostosa que nem café Se o homem não gosta disso, é reza e não tem fé É terra seca, se atenta, meu coração não aguenta viver sem você mulher Ei, ei, vontade de você Ei, ei, vontade de você Ei, ei, que vontade de você Ei, ei, que vontade de você Ei, 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 ei 원ges, reza e vem Ai, ai, que vontade de você Do nosso amigo padriano, a Relante, o som potente. Tchumar!